O assunto que tem tirado a tranquilidade de muitos é a questão da dengue. Nós estamos aqui, Campos dos Goitacás, para buscar um esclarecimento técnico sobre o assunto. Pois preocupa todo o país, é o alerta disparado pelo Ministro da Saúde sobre o risco iminente de enfrentar uma epidemia de dengue no próximo verão. Diante da afirmação do Ministro Temporão, gostaríamos de saber do senhor como o município tem tratado o assunto. O município tem trabalhado junto com uma Câmara de Colegiados, tendo como parceria o Governo do Estado na assessoria de combate à dengue e a gente está trabalhando em um plano de contingência. Esse plano de contingência vai envolver uma série de ações, seja ações do poder público, ações de mobilização social, que tem como mecanismo principal de ativação a necessidade que a gente tem de preparar o município frente a uma provável epidemia de dengue no final do ano, para o início do ano que vem. E esse início do ano promete ser a introdução do sorotipo 1 da dengue em Campos novamente. A introdução desse novo sorotipo pode manchar, pode marcar um capítulo muito ruim, porque ele vem acompanhado de muitas doenças que podem ser causadas, associadas ao quadro de epidemia de dengue. Esse quadro é um quadro que foi desolador esse ano, nós tivemos alguns óbitos por dengue. Preocupa muito a gente, uma vez que, à medida que os municípios vão tendo várias infecções, deva-fazos graves, a gente tem que fazer aqui um apelo à população, que ela nos ajude, que ela participe com a gente dos grupos de proteção das suas casas, das suas comunidades, do seu bairro, que estimule a sua igreja, a sua situação de moradores, a área, cuidando da sua casa e também cuidando para que o colega vizinho também não tenha foco de dengue em casa. Participação popular é essencial. O poder público faz a sua parte. Esse ano a gente vai apresentar o nosso plano de contingência dentro dos colegiados regionais e a gente pretende, se Deus quiser, que o campo esteja preparado para enfrentar essa grande epidemia que se promete para o final de março.